olá pessoal bem vindos ao meu canal mais um vídeo é com a parceria da banggood dessa vez vou apresentar pra vocês essa pistola de ar quente modelos gj 8018 lcd vocês podem ver um modelo pequeno leve prático portátil que ela vem uma pistola de ar quente está aqui a caixa dela também tem intenção de 110 volts e 220 volts vezes lá 450 watts modelo dessa quer dizer 2450 watts ela vem manual 9 em chinês e inglês ele é um suporte para apoiar ele e quatro pontas bem então vamos ver aí o seu funcionamento botão liga desliga que o controle do ar e aqui o nosso controle de temperatura o ladinho aqui que ele também diminui conforme a gente diminui aqui o led diminui também intensidade e aí como vocês podem ver no digital marca a temperatura e que ela está aquecendo faz alguns testes práticos nela o primeiro que vou fazer um teste de temperatura para ver quantos graus que ela chega ali na ponta como vocês podem ver 14 graus hoje está bem frio aqui onde eu moro vem depois de um minuto mais ou menos ligado ele chegou na temperatura de 425 graus celsius não é a mesma que marca aqui é que marca 800 então deve ser fahrenheit então deve ser fahrenheit da 780 fahrenheit tem um f muda pra celsius chega a 400 graus mais ou menos só que aqui de marca 700 então esse valor aqui é fahrenheit o primeiro que eu vou soltar um led de lâmpada tirar outro led aqui um pouquinho de pasta de solda isso aí facilmente isso aí facilmente agora aqui vou tirar um led de barra de tv barra de led de tv também sai facilmente aqui vou tirar outro led da barra de tv sai facilmente pessoal bem agora vou tirar algumas peças dessa placa para vocês verem a primeira ponta vermelha vou tirar primeiro esse transistor ou é um regulador não sei vou tirar esse aí aqui pegar um pouquinho de pasta de solda já sai facilmente saiu aí facilmente agora vou tirar essa bobina a a a a a muito bom também para encolher espaguete termo retrátil trabalha bastante com faguete termo retrátil você fazer uma emenda jóia eu estou derretendo solda no circuito impresso é só esparrar uma bem o pessoal da forma até cabo de roda esquentada que ele quebrou e de uma finada na sua ponta passando aqui uma cola quente agora vou colocar a ponta que quebrou fiz outro passando essa cola quente aqui ó vou desligar ele tem uma boa opção para trabalhar com cola quente aí o cabo de rodo recuperado que pessoal tem uma noção do ar que sai dela aumentando diminuir e agora vou pôr com ele quente se acaso você adquiriu uma pistola de ar quente toda vez que você for terminar o seu trabalho gerar a temperatura por menos aumentar o ar deixar aí pelo menos 30 segundos e subiando a resistência para dar uma vida maior para resistência então tá aí pessoal mais um ótimo produto aí da banggood pistola de ar quente custo-benefício muito bom se você gostou quiser adquirir a sua vou deixar o link na descrição do vídeo abaixo você me dá direto aqui na pistola de ar quente até o presente momento ela está no valor de 160 reais frete grátis então se você ainda não tem só pistola de ar quente vai ter uma boa oportunidade bom custo-benefício então é isso aí pessoal um abraço a todos e obrigado valeu a todos e aí